Anualmente, a APT, Associação dos Profissionais de Propaganda, anuncia os vencedores das 10 categorias do Prêmio Nacional de Contribuição Profissional. Em outubro, o premiado na categoria Destaque Regional foi Celso Machado, idealizador do programa Uberlândia de Ontem e Sempre. Veja a seguir. O nosso quarto ganhador é o Celso Machado. Celso Venâncio Teixeira Machado, seu nome completo, natural de Uberlândia, jornalista publicitário. Implantou em 82 a primeira agência de propaganda de Uberlândia e durante 20 anos a maior do interior de Minas Gerais. Para entregar o prêmio para Celso Machado chamamos Antônio Caril Curi. E também chamamos ao palco, obviamente, Celso Machado para ser não-liado contra o Taubeu Carna do Galo. Destaque Regional HBP, propaganda. É uma honra muito grande, primeiro, representar a propaganda da região do Triângulo Mineiro. Representar uma agência de propaganda que fez a história lá e que é carinhosamente chamada da primeira faculdade de propaganda do Triângulo Mineiro, que foi a BC Propaganda. Eu sinto também muito orgulho de estar representando a Algar, estar representando meus colegas da PP de Uberlândia. Enfim, estar representando um pouco do interior brasileiro num evento de grande gala. Parabéns pelo prêmio, eu queria que você também falasse um pouquinho da importância da PP para o mercado. Olha, a PP, o trabalho que ela tem feito, eu posso situar na região nossa lá. Primeiro, da ética, da ética na propaganda, da valorização da postura correta, do profissionalismo. E tem um trabalho muito interessante, mas muito interessante também, de criar oportunidades, desde as pesquisas salariais, planejamento, enfim, qualificando as agências de propaganda, principalmente as agências de propaganda, para esse desafio extraordinário que é sobreviver no mercado altamente competitivo. Eu costumo falar que uma agência do interior, ela já é criativa pelo surgimento dela, né? Porque ela trabalha com clientes que têm pouca verba, né? E quando você coloca uma veiculação no intervalo, não dá para você anteceder e falar atenção, o que vocês vão assistir agora é um comercial que tem um custo de veiculação, de produção, infinitamente inferior. Ele entra na grade e ele tem que disputar espaço e atenção do telespectador com as grandes marcas. Agora, Celso, sempre falam de regionalização, regionalização da propaganda. Você acha que essa é a tendência? Acho, acho e eu defendo muito isso por quê? Porque cada produto mesmo, ele tem diferentes atuações, né? Então, o que acontece? Se a gente tivesse ações regionais, toda empresa que tem uma atuação regional, mas para ela ter uma atuação regional, ela precisa ter um foco ali, ela precisa ter junto um canal de distribuição, né? E a gente tem visto isso em ações muito bem sucedidas, principalmente de marca de cerveja. Tem cerveja que não é a cerveja mais poderosa, ela entra, como a gente diz lá em Minas, comendo pelas beiradas, né? E para fazer esse trabalho, ela precisa ter uma visão local. Por quê? Porque as grandes marcas não vão prestar atenção e não vão enfrentar esses nichos que atuam no mercado regional. E agradecer por receber esse prêmio junto a um time de talentos, né? Um time, assim, de expressão como esse, né? Eu me sinto um gandula, mas um gandula que tem muito orgulho de fazer parte desse time, né? E se me permite, senhor Luiz Salles, eu só queria fazer uma menção, que o senhor, não é velho, o senhor, como Mauro Salles, pelo que vocês fizeram na propaganda, vocês são inesquecíveis. Então, eu queria falar do meu orgulho de estar recebendo isso, esse prêmio aqui agora. E vou lembrar do Joy Passi no filme With Honors, quando ele fez a palestra em Harvard. Daqui para frente é só decadência. E no próximo bloco, o Celso Machado entrevista Vilmar Araújo no Papo Gerais. Não saia daí, é daqui a pouco.